Olá, meus amigos do Tiro Esportivo, sejam muito bem-vindos ao canal Shooter. Nesse vídeo, eu vou trazer para vocês um review completasso de uma carabina de ar comprimido que encantou o Brasil. É a M22, produzida pela chinesa SPA, que aqui no Brasil é conhecida pela marca Artemis. A minha intenção, pessoal, é que ao longo desse vídeo, vocês se sintam usando essa carabina junto comigo e que no final, vocês acham que vale a pena deixar uma curtida ou um valeu aí embaixo para ajudar o canal. Mas antes de começar a apresentação da M22, eu queria deixar aqui algumas orientações para ajudar vocês a explorarem melhor o vídeo e aprenderem mais sobre ela. Se vocês chegaram até aqui em busca de algo específico sobre essa carabina ou pretendem rever alguma parte de nossos testes, vocês podem utilizar o índice aí embaixo na descrição do vídeo para navegar para pontos específicos do review. Aí embaixo também vocês vão encontrar vários links para ajudar vocês a conhecerem melhor os conceitos que vamos usar ao longo do vídeo, inclusive o link para o nosso site onde vocês vão encontrar bastante conteúdo. Então aproveitem esse vídeo, que ele foi feito com muito carinho, especialmente para cada um de vocês. E eu começo apresentando para vocês a fabricante da M22. Para quem não conhece, a SPA, ou Shaoxing Snow Pick Air Guns Company, é uma fabricante chinesa de armas de ar comprimido que foi fundada em 1976 para fabricar armas civis, especialmente equipamentos de ar comprimido no formato OEM. O que é isso aí, pessoal? É aquele equipamento que é vendido aí, desenvolvido por uma empresa, mas vendido com marcas de outras empresas. Hoje, a SPA é reconhecida aí por ter um setor de pesquisa e desenvolvimento muito maduro e um alto padrão de qualidade nos equipamentos que ela produz, o que capacita ela para produzir armas, por exemplo, para marcas de renome como o Grupo Beretta. Quando eu olho para a linha de produtos da SPA, a M22 aparece como uma opção de uso geral focada em entregar potência e precisão em um único conjunto. Ela é uma arma de ar pré-carregado, que é conhecida aí carinhosamente como PCP, e equipada com válvula reguladora. Para quem não sabe a diferença entre uma arma PCP e uma de mola convencional, ou uma arma regulada e uma não regulada, eu estou deixando aí embaixo dois links na descrição do vídeo para dois vídeos que explicam essas diferenças. Então, se vocês têm dúvidas sobre isso, aproveitem aí para conhecer esses vídeos que eu estou deixando aí embaixo. Sendo uma PCP, pessoal, ela vai exigir então que você também tenha alguns outros acessórios para encher o reservatório de ar dela, como uma bomba, um compressor ou um cilindro escuba. Pessoal, é importante ressaltar que não são bombas de ar e compressores convencionais como aqueles de oficina. São bombas e compressores específicos que podem atingir aí mais de 200 bar, 300 bar, 250 bar, que é uma pressão muito alta em PSI aí, para quem está acostumado, a gente está falando de 3.000 até 4.500 PSI. Então, essas armas trabalham com pressões realmente altas e exigem equipamentos específicos para serem enchidas. O cilindro dessa arma, que é onde é armazenado o ar que vai ser usado para realizar os disparos, tem um tamanho intermediário com aproximadamente 250 ml de capacidade e uma pressão de trabalho de 250 bar. Mas o importador recomenda que o cilindro não seja enchido acima dos 240 bar. Com essa configuração que vocês estão vendo aí de cilindro com 250 ml e 250 bar, o fabricante promete uma autonomia de 50 tiros no calibre 5,5. E nós vamos testar isso aqui para vocês, tá, pessoal? Então, a gente nunca acredita no fabricante. A gente sempre testa isso para vocês, para ter certeza que essa autonomia representa a realidade. Quanto à potência que a fabricante promete ser um dos pontos fortes dessa arma, eles prometem que ela é capaz de disparar um projétil com velocidade de saída do cano, a famosa V1 ou V0, de até 305 m por segundo no calibre 5,5. Lembrando, pessoal, que essa é uma especificação do fabricante, mas também vamos testar essa especificação aqui ao longo do review, para saber se ela é capaz de entregar toda essa energia. Então vamos com a gente até o final, que até o final vocês vão saber se ela é capaz mesmo de chegar nessa velocidade e entregar essa potência prometida. O sistema de carregamento da M22 se dá por meio desse sistema de ferrolho do tipo Bolt Action. Ele é feito em alumínio e é muito bem construído. Entretanto, pessoal, o sistema de travamento dele não se mostrou tão eficaz. Mesmo sendo bem colocado na posição de travamento, como vocês podem ver, ele acaba se destravando durante os disparos. Vejam aí no vídeo. Ó, vou disparando e ele acaba destravando durante os disparos. Aparentemente, pessoal, Essa é uma característica de projeto, uma vez que a performance da arma não foi afetada durante os nossos testes, não foi comprometida por esses destravamentos. Mas é algo digno de nota, porque a hora que você for usar a arma, você pode perceber e pode gerar um certo estranhamento no momento do disparo. Para a alimentação, a carabina vem com esse adaptador de carregamento monoshot e com esse magazine autoindexado de 11 tiros. Na M22, o magazine é inserido pelo lado esquerdo da arma e o travamento é feito por meio dessa trava magnética que faz com que a troca seja rápida e suave. Ao mesmo tempo que garante que o magazine e o adaptador monoshot fiquem bem firmes, como eu estou mostrando para vocês aí na imagem. E eu confesso para vocês, pessoal, que eu fiquei pensando aqui se a SPA não poderia ter feito um sistema que fosse alimentado pelos dois lados. A única coisa que impede isso é essa pequena trava. Se não fosse por isso, o próprio sistema magnético, como sistema por esfera, poderia travar aí o magazine na posição e permitiria que ele fosse inserido pelos dois lados, ajudando aí atiradores canhotos e destros, independente aí de você ser canhoto ou destro, a operar a arma. Enfim, é uma observação que eu faço aqui e eu fico pensando, porque às vezes os fabricantes não fazem coisas tão simples, já que o próprio sistema favorece, o próprio projeto favorece esse tipo de intervenção, esse tipo de característica na arma. Bom, enfim, quanto à construção, o magazine é de polímero e extremamente bem feito. Passa uma boa sensação de robustez e qualidade. Ele também conta com um sistema de travamento bem interessante que eu acho que torna ele superior aos tradicionais magazines autoindexados, que são travados aí pelo próprio chumbinho. Essa trava que vocês estão vendo aqui evita que o chumbinho entre torto no cano, como ocorre em outros magazines autoindexados e permite também um melhor alinhamento do sistema. Se vocês querem entender melhor esse problema, eu estou deixando um link aí embaixo na descrição do vídeo, onde eu explico por que magazines autoindexados podem prejudicar a precisão. Esse projeto também facilita a recarga e torna ela mais fácil e intuitiva. Basta você girar e você vai ouvir o clique da trava segurando o magazine, você insere o chumbinho e vai colocando um a um no magazine até que ele esteja completamente recarregado. É um mecanismo simples, muito funcional e mais fácil, porque você não precisa ficar segurando o magazine enquanto não coloca o chumbinho, como acontece em outros magazines desse tipo. A própria trava já segura o tambor rotativo e impede que ele atrapalhe o momento da recarga. Então eu achei esse projeto realmente muito bom. Um ponto negativo é que não há nenhum tipo de indicação que permita saber quantos chumbinhos ainda restam no magazine. Ele é completamente preto e não tem nada que indique isso. E ele também não tem nenhum sistema que gere um bloqueio ou indique que os chumbinhos tenham acabado, o que pode induzir o usuário a fazer disparos em seco. Você atira, o magazine não está carregado, você puxa, carrega como se estivesse carregado. Ele vai fazer normalmente e você vai disparar de novo e assim sucessivamente. E nesse processo você vai atirar em seco sem perceber que não há chumbinho além do barulho da arma. Quem está acostumado pelo barulho da arma percebe. Mas ele não tem nada que te impeça de dar disparos em seco. Um segundo ponto negativo é que ele fica em uma posição que pode atrapalhar o uso dos dispositivos de pontaria com um monte baixo. Isso acontece na maioria das armas com magazines auto-indexados. Poucas marcas como a BSA possuem soluções para isso. A maioria das marcas tem magazines que vão ocupar um espaço em cima do castelo e isso impede você de usar uma luneta com um monte mais baixo, mais rente ao corpo da arma. A SPA amenizou esse problema assim como outros fabricantes fazem reduzindo o número de tiros do magazine para que ele fique mais compacto do que outros magazines de concorrentes. Mas isso tem um efeito colateral que é você ter que recarregar o magazine com mais frequência. Quanto ao cano, essa arma possui um cano de alma raiada feito por método tradicional de broxamento por bilha com 550mm de comprimento, 12 raias à direita e um twist rate ou o famoso passo de raia de 1 para 21 polegadas. Dá para observar as raias aí na imagem que eu estou mostrando para vocês. é um cano que parece ser realmente muito bem feito e isso obviamente se converte em resultados e um cano longo desse, além de resultados, se converte também em potência. O cano é montado, embutido, nesse sobrecano que funciona como um moderador de ruído bem eficaz como vocês vão ver lá na frente. Quanto ao corpo e ergonomia, a M22 tem 1,11m de comprimento e pesa cerca de 3,581kg como vocês podem ver aí na imagem. Se trata, portanto, pessoal, de uma carabina de peso e comprimento intermediários. Isso se deve muito ao projeto robusto e ao comprimento do cano que é considerado longo para essa categoria. Então é uma arma que de fato possui um cano mais longo o que, como eu já disse, favorece aí você conseguir mais potência na arma com menor consumo de ar. Uma coisa importante para uma arma dessa categoria que se propõe a entregar potência. O centro de gravidade, ele fica um pouco à frente do guarda-mato como eu estou mostrando aqui para vocês. Próximo a essa área do zingrinado, mas um pouco para trás do centro dela, tá? Então, como vocês podem ver, está aqui o centro de gravidade da arma. Esse centro de gravidade nessa posição, pessoal, é ideal para uso na posição caçador, onde a M22 de fato se sai muito bem. Já na posição precisão, ela tem uma tendência aí de embicar para baixo, vejam só, como estou mostrando aqui para vocês. O que exige aí mais esforço para empunhar nessa posição e torna ela um pouco inadequada para o uso, como vocês podem ver aqui no que eu estou mostrando para vocês. E o bico dela empina muito, pessoal. Por ser uma arma já de peso intermediário, isso tem um impacto grande na empunhadura. Então, o ideal é empunhá-la mais ou menos nessa posição aqui. A coronha, ela é feita em madeira e é ambidestra, como vocês podem ver pela simetria aí que ela tem dos dois lados. Tanto a coronha como a soleira de borracha não possuem regulagens. A soleira tem uma boa ergonomia e tem um design que ajuda a absorver o impacto, como vocês estão vendo aí na imagem, ok? Para quem buscar algo um pouco mais sofisticado e personalizado, essa soleira pode ser trocada removendo dois parafusos. A telha tem cerca de 47 milímetros nessa posição e ela é reta na parte inferior, como vocês estão vendo aí. O tamanho é muito bom para uso empunhado e é razoavelmente confortável. Por que digo isso, pessoal? Porque quando você usa a arma na posição caçador, a telha reta traz um bom equilíbrio, mas ela não transmite aí uma sensação de pegada tão boa quanto a de armas concorrentes que tem a telha arredondada. Para segurar na mão, a telha reta às vezes passa uma sensação desconfortável, ok? Então é preciso considerar isso quando você está em uma arma de telha reta. Apesar disso, a telha reta é algo que eu particularmente vejo com bons olhos. Por quê? Porque ela é funcional. Ela pode não trazer aquela pegada que parece que se encaixa perfeito na mão, mas ela permite uma pegada equilibrada e ela também traz uma vantagem significativa quando eu estou trabalhando com a arma apoiada. Ela torna essa arma muito boa para uso apoiado. O formato dela, que é reto embaixo, confere um maior equilíbrio para a arma, o que garante tiros muito bons mesmo em apoios rígidos, sandbags, ou apoios feitos sobre o corpo, como aquelas posições de tiro sentada, agachada, que o pessoal usa no fio de target. Então, eu vejo com bons olhos. Eu particularmente gosto muito de coronha de telha reta. Tem gente que não gosta, deixo aqui essa ressalva, mas eu vejo com bons olhos. Até porque eu sou um atirador de competição e essa arma se adaptou muito bem nos frontrests de competição também. Não só no sandbag, naqueles itens que são usados no dia a dia daquele pessoal que faz uso geral, uso em campo. Mas ela também se adaptou bem nos frontrests de competição, se encaixou perfeitamente, mostrando que esse design pode ser bem versátil. Eu consegui usar ela bem em sandbag de areia, daqueles mais simples, em sandbag daqueles que abraçam a arma. Eu consegui usar ela bem em apoio rígido, eu consegui usar bem ela em várias posições, inclusive na caçador. Eu consegui usar ela bem em frontrests de competição. Então é uma arma que tem uma coronha bem versátil. E é por isso que eu gosto das coronhas de telha reta. Elas são versáteis e funcionam muito bem em praticamente qualquer categoria de uso, qualquer formato de uso. Quanto ao enchimento dessa carabina, ele é feito pela frente do cilindro. E ela conta com uma tampa rotativa que protege a entrada de ar. Esse é um esmero construtivo, pessoal, que eu também vejo com muito bons olhos. Principalmente para quem vai usar arma em campo. A sujeira é um dos grandes vilões que causa vazamento em válvula de entrada. E esse tipo de sistema reduz a chance de entrar sujeira na válvula e a chance de ocorrer em vazamentos que demandem manutenção na arma. Armas que têm uma abertura que não têm essa tampa costumam ter mais problema de vazamento porque é mais fácil sujar a válvula de admissão. Assim como ocorre na maioria das armas com esse tipo de cilindro, o manômetro para verificar a pressão do cilindro fica na frente da arma. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de layout. Por quê? Porque em qualquer descuido você vai colocar o rosto na frente da arma para verificar a pressão. E isso é perigoso. Vai contra qualquer procedimento de segurança para manuseio de armas. Muitas carabinas de pressão usam esse design. Eu, inclusive, tenho três nesse formato. Mas, para mim, esse é um erro grave de projeto. Eu considero que as fabricantes deviam pensar um pouco melhor sobre essa questão de colocar manômetros na frente do cano sem ter nada que possa impedir isso. Para quem já assistiu o review da XM1 aí, que eu estou deixando o link aí embaixo também para vocês, vocês vão ver que a Stoger fez uma solução muito legal para isso para manter o manômetro na frente do cilindro, ou seja, ter toda essa vantagem de custo que existe nesse tipo de produção e, ao mesmo tempo, garantir que o usuário não consiga colocar a cara na frente da arma para ver o manômetro, o que é bem interessante. Nesse ponto, alguns devem estar se perguntando mas a M22 não conta aí com dois manômetros, Schurier? Você não está aí ignorando isso? Eu posso olhar pelo manômetro de baixo em vez de olhar na frente do cano? Não poderia usar, então, esse segundo manômetro para conferir a pressão de enchimento? Realmente, pessoal, a M22 tem um segundo manômetro na parte inferior do corpo que muitos pensam se tratar de um manômetro de backup ou algo do tipo, mas não é. Esse manômetro da M22 indica a pressão na pré-câmara, ou seja, a pressão que a reguladora está trabalhando. Portanto, pessoal, esse manômetro não deve ser usado em hipótese alguma para conferência da pressão de enchimento da carabina. A única função dele é conferir se a reguladora está trabalhando bem e se a arma já atingiu o seu ponto de recarga. Para fazer isso, basta comparar a pressão do cilindro por meio desse manômetro com a pressão da reguladora aqui embaixo no manômetro da parte inferior. Quando elas estiverem iguais, é porque o cilindro principal já atingiu a pressão da reguladora. Então é hora de recarregar para garantir tiros consistentes. Ou também serve para verificar a pressão da reguladora e ver se não tem nada que precisa ser modificado, se a reguladora não está com problema, se ela está de fato regulando e assim por diante. Então é importante ter essa atenção. Ao usar e analisar o corpo da Artemis M22 em situações reais, o que eu percebi é que ela é uma arma pensada para uso em campo e recreação. É uma carabina de ar comprimido muito versátil que procura aliar características de corpo e ergonomia que permitem seu uso nos mais variados momentos, nas mais variadas condições. Ou seja, é uma arma realmente pensada para uso geral, para usar de maneira diversificada em várias aplicações. Não é uma arma muito especializada em uma única coisa. Com base no que eu apresentei até aqui, dá para concluir que em termos de ergonomia, a M22 é como a maioria das chinesas. Ela não tem tanto esmero e atenção a todos os detalhes, mas é uma arma que foi pensada para atender a maioria das pessoas e faz uso então a uma nota 6,5 para a sua ergonomia. Com relação ao acabamento, a coronha possui um design simples em comparação com outros modelos mais sofisticados e caros, mas é uma coronha bonita que eu achei que tem bom gosto, pessoal. Obviamente que ela não vai ter um acabamento como encontrado nas inglesas, suecas, mas ela já possui uns engrenadozinhos legalzinho, gravado a laser, o que mostra um bom acabamento para a sua faixa de preço. Existe uma atenção aos detalhes e a madeira da coronha é muito boa e o fato de ser uma coronha de madeira é também uma coisa que eu considero refinado num mundo onde o polímero tem ganhado muito espaço. Eu particularmente sou um fã das coronhas de madeira como eu já falei para vocês e ter o contato com uma arma como essa me deixa muito satisfeito. Isso é uma arma de entrada aí, uma arma intermediária, ela não é uma arma de entrada, ela está já num nível intermediário, mas com uma coronha de madeira bem feita, encorpada, eu acho bem legal isso. Já as partes metálicas são extremamente bem acabadas. O acabamento das partes de alumínio é muito bom para uma arma desse padrão de preço, do nível aí de armas mais caras e sofisticadas como vocês podem ver. Apesar de ter tido algumas falhazinhas na aplicação que provavelmente se devem à situação de transporte, tá pessoal? Não vou atribuir a fabricação porque isso aqui me parece uma situação de transporte. A falta de estilo é o único ponto de ressalva. Os designers até tentaram combinar a madeira com elementos de preto e prateado, mas é uma arma que merecia um cuidado maior com o design para garantir um visual mais moderno. Se você olha para a M22, ela é uma arma que eu vou falar assim para vocês, uma arma raiz, ela tem um estilão raiz, desde o sistema de bolt action que ela usa, enfim, é uma arma raiz, com design raiz. E essa coronha, esse design simples, com esse acabamento de boa qualidade nas partes metálicas, vão garantir para essa arma uma nota de acabamento 6. Quanto à mira, ela não vem equipada com nenhum dispositivo de pontaria, assim como ocorre na maioria das PCPs, principalmente das intermediárias para cima, isso é muito incomum porque uma PCP desse nível de fato merece luneta. Portanto, se você pretende comprar uma arma como essa, vai precisar também comprar um dispositivo de pontaria, como uma luneta, ou um kit de mira aberta, ou um red dot para essa arma. Para a montagem dos dispositivos de pontaria, ela conta com trilhos de 11mm, usinados diretamente sobre o castelo, como vocês podem ver. Quanto à trava de segurança, essa arma tem uma trava de acionamento manual, que fica posicionada na própria lâmina do gatilho, como vocês estão vendo aí. É um dispositivo simples e funcional. Ela é bem macia, fácil de travar e destravar, você consegue fazer isso sem tirar a mão da posição de disparo, mas para travar, você vai precisar sair da posição, porque o botão fica do lado oposto da posição da mão. Isso considerando um usuário destro. Se você for canhoto, a situação se inverte. É fácil de travar, difícil de destravar. Aqui é importante ressaltar, pessoal, que esse tipo de trava aparece com frequência em armas PCPs, principalmente as chinesas, e muitas delas não são tão suaves como na M22. Então, ela é uma trava que tem uma qualidade maior nesse tipo de trava em relação a outras que eu já testei por aqui. Diante dessas características, a trava de segurança da Artemis M22 merece uma nota 7, que é uma nota legal já para um dispositivo dessa natureza manual, com acionamento manual, porque se fosse automático valeria uma nota um pouco maior, porque a trava de segurança automática aumenta a segurança do equipamento. Então, consolidando aí as notas que a Artemis M22 teve até aqui para os elementos do seu corpo e da sua ergonomia, ela faz jus a uma nota de 6,5 para o projeto do corpo, ressaltando que essa nota considera a ergonomia, o acabamento e os sistemas de segurança incorporados nessa arma. quanto ao mecanismo de disparo, a Artemis M22 tem um gatilho tradicional com lâmina e guarda-mato de metal, ou seja, é uma coisa que eu considero de bom gosto e um acabamento mais nobre para esse tipo de parte da arma. Isso transmite aí um conforto maior para o atirador, principalmente com esse formato curvilíneo bem posicionado do gatilho. Ele conta com dois estágios e não possui nenhum tipo de regulagem acessível ao usuário. Ele vem de fábrica, pessoal, com 885 gramas. Com essa configuração que ele vem, ele é mais leve do que o padrão de outras carabinas e está aí no mesmo padrão de outras armas da mesma categoria como a nova vista alfa ou a nova vista leviatã. Então, pessoal, é um gatilho atraente e interessante para esse tipo, para essa categoria de arma. A lâmina passa uma sensação tátil muito boa, até por ser uma lâmina de metal, que normalmente leva a uma melhor sensação tátil, e os dois estágios possuem um curso que não é nem longo nem curto, que proporciona aí uma negociação de tiro bem precisa, com uma clara diferenciação entre o primeiro e o segundo estágio do gatilho. É um gatilho bem balanceado para uso geral, pessoal, e que transmite bastante segurança. Então, para quem pretende usar essa arma em campo, ela é uma arma fantástica em termos de gatilho. O gatilho já vem praticamente pronto. Ah, dá para deixar um pouco mais leve? Dá. Precisa deixar um pouco mais leve? Não. Já dá para usar muito bem, com muita precisão. É um gatilho que realmente passa uma sensação muito boa. Isso explica, inclusive, ele não precisar ter nenhum tipo de regulagem. A Artemis preferiu entregar um gatilho já pronto para quem vai usar essa arma no dia a dia. E por conta desse bom balanceamento, o gatilho acabou recebendo uma nota de 5,8, mesmo sem ter o mesmo nível de ajuste de outros gatilhos concorrentes. Bom, pessoal, da apresentação da arma em detalhes é isso. Vamos passar agora, então, para os nossos testes, para ver como a AM-22 se sai em termos de ruído, recuo, precisão e no cronógrafo. Então, vamos lá. E o primeiro teste que eu vou realizar aqui para vocês é o nosso famoso teste de ruído. Para isso, pessoal, eu trouxe a AM-22 aqui para a linha de tiro dos 10 metros de posse do meu decibelímetro, que é esse equipamento que vocês estão vendo aí na tela que me permite medir o nível de pressão sonora que é emitido por um determinado equipamento. No caso aqui, essa PCP que a gente está testando. A ideia é verificar quão bom é o nível de controle de ruído dessa arma, se ela consegue realmente abafar de maneira significativa o ruído, se ela consegue controlar isso para que a gente possa reduzir o nível de proteção necessária e o incômodo causado aí nas redondezas e na vizinhança. Para isso, eu vou ajustar o decibelímetro aqui para o nível de máximo para que a gente possa capturar o pico do ruído que é o que nos interessa, que é o estampido do disparo. Então vamos lá, vamos ao tiro. Vejam só, 109,7 decibéis. Pessoal, esse já é um nível de ruído considerado elevado, já está bem próximo do limiar da dor que são os 115 decibéis. Então já é incômodo para a vizinhança, já gera uma certa limitação no uso de dia a dia porque o limite para esse nível de exposição é no máximo de 15 minutos porque o nível de ruído já é significativo. Então para atirar por mais do que 15 minutos com a M22, você precisaria estar utilizando um abafador para proteger seus ouvidos e isso, pessoal, não quer dizer que eu tenho que somar cada estampido para dar 15 minutos é muito tempo. Não. É muito importante entender isso. Esse nível de exposição pode ser para o de ruído intermitente. Então se você for disparar mais do que 15 minutos no dia de uso da arma, mesmo que seja intermitente esses disparos, você precisa estar utilizando um abafador para não sacrificar e não prejudicar os seus ouvidos. Então, por conta disso, essa arma faz de uso uma nota de ruído de 7,5. E o segundo teste que eu estou trazendo aqui para vocês é o nosso teste de recuo. Para isso, nós posicionamos a M22 em cima do suporte de tiro com esse chumbinho aqui em cima que está mostrando o nível de vibração. A gente vai ver o tanto que ele vai saltar, se ele vai dar um pulo muito alto, se ele vai permanecer na mesma posição para verificar se a arma vibrou bastante durante o disparo, o que não é esperado numa PCP, tá, pessoal? Então não esperem isso nessa arma porque esse tipo de equipamento não costuma ter recuos e vibrações excessivas, pelo contrário, muitas delas têm recuos extremamente bem controlados e também vamos colocar essa linha verde que vocês estão vendo aí na tela que está marcando a posição inicial da arma. No momento do disparo, vocês prestem atenção, vai aparecer uma linha azul instantaneamente que vai marcar o tanto que a carabina recuou para trás e também essa distância aqui que essa arma a gente vai avaliar no momento do disparo. então vamos ao teste aqui para a gente verificar o nível de recuo da M22. Vejam só, 1,55 milímetros. Pessoal, é um nível de recuo bastante controlado, mesmo para uma PCP é um resultado muito bom, a arma praticamente não recua e isso favorece muito o controle do atirador sobre a arma o que é muito importante para a gente conseguir tiros precisos independente de estar apoiado ou na mão. Então, a M22 teve uma performance realmente muito boa nesse quesito, fazendo justo a uma nota de 9,4. O nível de vibração também é bastante controlado, como vocês puderam ver, o chumbinho mal se moveu, então é uma carabina, pessoal, realmente muito boa no esquisito de controle do recuo. Terminados os testes de ruído de recuo, nós podemos então iniciar os testes de precisão dessa carabina e para isso eu trouxe a M22 aqui para a linha dos 10 metros do clube para que a gente possa testá-la com esses chumbinhos que vocês estão vendo aí na tela. O rifle Premium Series Roundy, o rifle Premium Series Flat Head, o JSB Exact Heavy de 18.13 grams, que é um chumbinho pesado, tá, pessoal, de boa qualidade, o Gamo Promagnum, o Gamo Match, o Tecnogun Vetor Olímpico e o Tecnogun Strike, que é um chumbinho também barato e bem acessível aí no mercado nacional. Então, vamos lá, vamos aos testes de 10 metros e eu vou acelerar o vídeo aí para a gente ganhar tempo. Música 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 Testes terminados dos 10 metros e como vocês, e como vocês puderam ver, a M22 se deu muito bem com dois dos chumbinhos que a gente testou aqui para vocês. Foi o Rifle Premium Series Round, que vocês já conhecem, chumbinho nacional de alta qualidade, e o JSB Exact Jumbo Heavy, o JSB de 18.13 grams. E por isso, nós trouxemos a M22 aqui para a linha dos 25 e dos 50 metros. Como vocês sabem, eu não posso colocar a câmera lá quando tem gente atirando aqui no stand por uma questão de segurança, então eu vou cortar o vídeo direto aqui para os resultados para a gente ver como essa arma se saiu nos 10, nos 25 e nos 50 metros. E como já é de praxe aqui no canal, eu sempre começo com aquele chumbinho que teve o pior resultado e vou até o melhor resultado. E nesse caso aqui, eu estou falando do Promagnum, pessoal. Esse chumbinho não conseguiu agrupar bem com a M22, fez esse grupo aí de 38,06 milímetros com esses 3 flyers que vocês estão vendo aí. E se eu tirar os flyers, já cai para um grupo de 20,32 milímetros. Não é um grupo muito legal, especialmente considerando que se trata de uma PCP. Mas como vocês vão ver lá para frente, isso foi muito devido ao chumbinho, porque a arma em si consegue agrupar bem. Esse chumbinho aqui não se deu bem com essa velocidade muito alta que a M22 consegue imprimir aí para os seus projéteis. E o segundo pior resultado que a gente teve em nossos testes foi com o Gamu Match, que conseguiu esse grupo de 20,61 milímetros, que é um pouquinho maior do que uma moeda de 10 centavos. Já é um grupo bom para os parâmetros que a gente usa aqui nos nossos testes, mas não é um grupo extraordinário, não é um grupo dentro do que se espera de uma PCP. Então também é um chumbinho que não se deu bem com essa arma. mesmo que você desconsidere esses dois tiros aqui como flyer, que eu falo não, não vou contar, eu estou com 14,21 milímetros que para uma arma calibre 5,5 equivaleria a aproximadamente 2,99 minutos de ângulo. Está bem no limite do que a gente considera para passar para os 25 metros, mas como tem esses dois flyers, não daria certo porque esses dois flyers expandem o grupo e a arma é penalizada por conta deles. O outro chumbinho que teve um resultado bem parecido foi o Tecnogun Strike, que também fez esse grupo de 24,82 milímetros que cabe dentro de uma moeda de 25 centavos e também teve dois flyers que acabaram estragando o grupo. Se você tirar esses dois flyers aqui, ele cai para 13,97 milímetros que já é um grupo, pessoal, mais considerável, um pouquinho melhor que aquele que a gente encontrou no Gamo Match. Ele já atinge 2,91 minutos de ângulo, mas por conta dos dois flyers também não é uma arma capaz de, não é um chumbinho, capaz de ir para os 25 metros. Já o rifle Primistius Flathead teve um resultado um pouquinho melhor como vocês podem ver aí na imagem, com esse grupo de 19,55 milímetros. É um resultado bom que cabe dentro de uma moeda de 10 centavos, mas ainda não é algo excelente que permitiria essa arma ir com esse chumbinho para os nossos testes dos 25 metros. O mesmo aconteceu com o Tecnogun Vetor Olímpico. Como vocês podem ver aí na imagem, fez esse grupo de 16,96 milímetros. Também é um grupo relativamente fechado, sem nenhum flyer, sem nenhuma variação excepcional. Cabe dentro de uma moeda de 10 centavos com bastante sobra, mas é um grupo ainda grande demais, ainda não é excelente o suficiente para a gente avançar com ele para o nosso teste dos 25 metros, porque ele ficou limitado a 3,94 minutos de ângulo. Pessoal, isso é bem esperado nesse tipo de chumbinho de cabeça chata. Como eu já disse para vocês, esses chumbinhos têm um arrasto muito alto devido a sua forma aerodinâmica e isso prejudica o voo deles em alta velocidade. Então, em armas potentes, esses chumbinhos costumam não ir tão bem. Mesmo o Tecnogun Vetor Olímpico, que dentro dos de cabeça chata é o que mais gosta de velocidade, o que se dá melhor com velocidade. Por isso, inclusive, que ele teve essa performance que vocês estão vendo aí superior aos outros cabeças chatas, especialmente o Rifle Premium Series Flathead, que é um chumbinho que costuma ir muito bem na maioria dos nossos testes. Então, pessoal, a gente tem que ter isso muito claro. Muitas vezes, quando eu tenho velocidade, quando eu tenho potência, isso inviabiliza o uso de certos chumbinhos cujas propriedades aerodinâmicas não são muito compatíveis com essa velocidade. E quais seriam, então, os tipos de chumbinho que costumam se dar melhor com carabinas mais potentes? Pessoal, são os chumbinhos de cabeça arredondada, como o Rifle Premium Series Round, cujo resultado vocês estão vendo aí na tela. Ele conseguiu, com essa carabina, um grupo de 11,38 milímetros, que, para vocês terem uma noção, é mais ou menos a grossura de uma caneta marca-texto, para vocês terem uma ideia do que significa um grupo de 11,38 milímetros. Na verdade, a maioria das canetas marca-textos chega a ser até um pouco mais larga do que esse grupo. Pessoal, esse é um grupo de 2,02 minutos de ângulo, que já é um grupo muito bom e que levaria essa arma, leva essa arma para o nosso teste dos 25 metros. Mas o melhor resultado dessa arma ficou com o JSB Exact de 18,13 grams, pessoal, que fez esse grupo de 9,11 milímetros. É um grupo cerca de 1 milímetro maior do que o corpo de uma caneta Bic, para vocês terem uma referência da dimensão desse grupo. Pessoal, um grupo de 9,11 milímetros é aproximadamente 1,24 minutos de ângulo. Está ali no limiar do que a gente considera excelente. A gente considera excelente na casa dos 1 minuto de ângulo. Então, ele é um grupo muito bom indo para o excelente. Ok? Então, obviamente, isso leva essa arma, isso permite que essa arma vá com esse chumbinho também para os nossos testes dos 25 metros. E nos 25 metros, os bons resultados dessa arma também apareceram. Vejam só, ela fez esse grupo de 24,35 milímetros com rifle premium series rounding. E se eu considerar esses dois tiros aqui como um flyer, ela cai para 16,51 milímetros. Então, são oito tiros em 16,51 milímetros, que como vocês já sabem, é menos do que uma moeda de 10 centavos. Ah, e se eu considerar o grupo inteiro? Pessoal, se você considerar o grupo inteiro, vocês estão tendo aí um resultado do tamanho praticamente de uma moeda de 25 centavos a 25 metros. mesmo com esses dois flyers, lembrando que a gente atira sempre com o chumbinho direto da caixa. Isso dá mais ou menos 2,59 minutos de ângulo, pessoal. Então, ainda é um resultado que a gente classifica como muito bom. Um resultado que traz aí para essa arma condições de ir para o nosso teste dos 50 metros. E com o JSB Exact de 18,13 grains não foi diferente, pessoal. Ela repetiu uma performance muito boa perto aí do excelente, do excepcional com um grupo de 16,28 milímetros que dá aproximadamente aí, pessoal, para vocês terem uma ideia, 1,48 minutos de ângulo. Um resultado bem legal para os 25 metros que cabe também dentro de uma moeda de 10 centavos com muita folga. Então, é assim, pessoal. É pegar, botar um chumbinho direto da caixa, botar 10 moedas de 10 centavos e acertar as 10 com 10 tiros. Então, assim, é muito bom para o dia a dia pensando no conceito de uma arma de campo e até mesmo para alguns tipos de prova. Já nos 50 metros, o grupo do Rifle Pro Mysterious Round abriu um pouco mais já se aproximando dos 3 minutos de ângulo. Ficou bem no limite ali com 2,93 minutos de ângulo e esse grupo que vocês estão vendo aí na tela que dá aproximadamente 48,15 milímetros. Se eu desconsiderar esses dois tiros aqui como flyers, eu caio para um grupo de 31 milímetros. Já são grupos consideráveis, pessoal. Para os 50 metros está bom. Ainda é no limite do bom para o muito bom. Mas, já teve uma queda de performance que colocou ela bem limítrofe aí nos 3 minutos de ângulo. Mas, com o JSB Exact, a performance continuou muito boa. Ele teve esse grupo de 38,6 milímetros que dá aproximadamente 2,28 minutos de ângulo. E, se você desconsiderar esse tiro aqui como um flyer, o que pode acontecer nos 50 metros os flyers se tornam mais comuns até por influência de vento e outras variáveis que são difíceis de controlar, como um pequeno amassadinho na saia que nessa distância já faz muita diferença, você passa a ter um grupo de 23,20 milímetros que dá aproximadamente 1,22 minutos de ângulo. E cabe, pessoal, dentro de uma moeda de 50 centavos aproximadamente. Fica um pouquinho sobrando uma bordinha numa moeda aí de 50 centavos. Mas, é uma bordinha bem pequena de 0,2 milímetros para vocês terem uma noção. Então, é um desempenho bem legal. Você imagina você dar 9 tiros dentro de uma moeda de 50 centavos a 50 metros, pessoal. Todos eles atingindo a moeda em cheio praticamente. Então, é um resultado a 50 metros bem legal para uma arma desse nível saída da caixa. Então, como ficam os resultados da M22 em termos de precisão em nossos testes? Aos 10 metros, como a gente pôde ver, os melhores chumbins foram o Rifle Premium Series Round e o JSB Exact Jumbo Heavy de 18,13 grams, que conseguiram respectivamente um grupo de 11,38 milímetros e 9,11 milímetros, que dão entre 2,02 e 1,24 minutos de ângulo. E a melhor nota foi o 9,9 que ela obteve com o JSB Exact Jumbo Heavy de 18,13 grams. Esses dois resultados foram suficientes para levar essa arma para os 25 metros, onde ela também conseguiu um resultado muito bom com grupos variando de 2,59 a 1,48 minutos de ângulo, o que possibilitou a ela ter uma nota de 9,8 com o JSB Exact Jumbo Heavy com um grupo de 16,28 milímetros borda a borda. Como eu já comentei com vocês, esse bom resultado nos 25 metros levou ela também para os 50 metros com os dois chumbinhos, onde ela conseguiu grupos variando de 2,93 minutos de ângulo com o rifle Prime Series Round e 1,22 minutos de ângulo com um flyer usando o JSB Exact Jumbo Heavy. Pessoal, esse grupo de 23,20 milímetros mesmo com um flyer levou essa arma a uma nota de 9,4 nos 50 metros. Mas como a melhor nota é sempre a que predomina aqui nos nossos testes, é sempre ela que vai ser a nota da arma, a nota que ela vai receber é o 9,9 que ela conseguiu aos 10 metros com o JSB Exact Jumbo Heavy de 18,13 grams. E com relação ao teste do cronógrafo? Pessoal, a Artemis M22 foi muito bem. ela atingiu 48,42 joules com o rifle Prime Series Round, um nível de energia já bastante significativo dentre os maiores que a gente já testou aqui para uma PCP no calibre 5,5. Então é uma arma que entrega uma pancada muito grande, é uma carabina de pressão realmente muito forte e ela também se mostrou bastante consistente. Como vocês podem ver, o percentual de desvio variou entre 0,418 com o Gamma Pro Magnum a 0,423 com o rifle Prime Series Round. Então é um nível de percentual de desvio relativamente baixo com um spread bastante controlado. Como vocês podem ver pelo rifle Prime Series Flat Head, ela ficou na casa dos 3 metros por segundo com o chumbinho direto da caixa. O que para uma carabina com essa potência é considerado uma consistência bastante alta, bastante elevada porque você está tendo uma variação percentual relativamente baixa em relação às velocidades máximas que podem ser atingidas pela carabina que podem beirar os 300 metros por segundo como aconteceu com o Gamma Pro Magnum que vocês podem ver aí com 299 0,7 metros por segundo de média. Com esses resultados a M22 faz jus a uma nota de 9 para sua potência devido a energia que ela atingiu com o rifle Prime Series Round e a velocidade que ela atingiu com o Gamma Pro Magnum e um 10 em termos de consistência em decorrência do spread que ela teve com o rifle Prime Series Flat Head e o seu percentual de desvio com o Gamma Pro Magnum. E para finalizar a apresentação dos resultados da Artemis M22 eu trago para vocês o nosso teste de string longo para avaliar a autonomia e o desempenho dentro do string longo dessa arma. Esse teste pessoal é feito com chumbinho rifle premium series round que é um dos mais consistentes nos nossos testes em geral e por isso a gente tenta trazer sempre ele para fazer esses comparativos de autonomia e de performance de string longo e como vocês podem ver a M22 se saiu relativamente bem ela é bem estável ao longo dos disparos enquanto ainda está dentro da reguladora a autonomia dessa arma regulada foi de 27 disparos ou seja de uma carga completa até o momento que ela sai da reguladora eu tenho 27 tiros bem estabilizados exceto pelo primeiro disparo que é uma exceção ele normalmente acontece numa velocidade um pouco acima dos demais disparos então quando você carregar a arma o primeiro disparo sempre vai ser um pouquinho mais rápido do que os demais isso é bem comum tá pessoal a maioria dos projetos de reguladora tem essa deficiência do primeiro segundo disparos serem mais rápidos do que os demais mas enfim mesmo assim a hora que você olha num contexto geral mesmo considerando esse primeiro disparo ela tem um spread de apenas 5 metros por segundo o que é bastante satisfatório se você tirar o primeiro disparo você cai pra 2 metros por segundo então é uma arma bastante consistente mesmo nos strings longos vocês percebem que tem um platô bem homogêneo bem delimitado e quando ela sai da reguladora obviamente a gente passa a ter uma queda gradual de performance e esses 27 tiros é um resultado bom? pessoal considerando a potência dessa arma e o tamanho do reservatório é um aproveitamento bem legal do ar dessa carabina ela tem um nível de aproveitamento bastante satisfatório então quando você compra uma M22 você tem que estar ciente que com essa potência você vai estar sacrificando de certa forma um pouco de autonomia mas ainda assim ela entrega uma autonomia satisfatória pra campo e até pra você participar de uma provinha como um WRBF da vida você conseguiria entrar na categoria unlimited com essa carabina e não precisar recarregar ao longo da prova porque seria um problema e se você considera que você pode ainda baixar a potência dela ela pode ir ainda mais longe apresentados os resultados podemos trazer então o nosso veredito a respeito da Artemis M22 com relação ao corpo trata-se de um corpo pessoal bem robusto bem estruturado com uma telha bastante adequada que permite aí o tiro tanto na mão quanto em apoios rígidos sandbags ou mesmo em frontrests de competição uma telha reta que é muito boa nesse sentido que traz uma ergonomia bem legal pra essa arma bem híbrida e bem versátil que ajuda a gente a usá-la em qualquer situação então apesar de ser uma arma grande essa versatilidade ajuda no dia a dia quando eu quero fazer aí tiros variados fica bem claro pra quem tá testando a arma que ela foi concebida tanto com a visão de campo quanto com a visão de recriação ou seja pra atender um público mais geral é óbvio que isso sacrifica alguns aspectos de ergonomia específicos por exemplo pra provas ou pra um uso de campo mais específico mas traz aquela versatilidade que o atirador que pretende ter uma ou duas armas procura pra conseguir por exemplo fazer a sua parte de diversão usar em campo ou mesmo praticar um esporte é uma arma que atende razoavelmente bem a tudo e como é uma arma relativamente bem acabada também ela faz de uso uma nota de corpo de 6,5 o gatilho apesar de não ter maiores regulagens ele vem muito bem calibrado de fábrica tem um peso bom pro uso geral tem a um toque uma negociação adequadas enfim é um gatilho muito bom pro uso de dia a dia novamente reforçando aquela visão de ser uma arma híbrida pensada pra campo e recreação que atenderia bem a múltiplos públicos não é um gatilho tão pesado mas também um gatilho leve de competição é um gatilho que tá ali num peso intermediário que é muito confortável pro uso no dia a dia dá até pra usar numa prova é seguro enfim é um gatilho legal apesar de não ter grandes regulagens por isso ele tirou 5,8 é uma arma muito potente na casa dos 48 joules entrega a potência muito próxima da prometida pelo fabricante o fabricante promete que ela atinge 305 metros por segundo com chumbinhos mais leves ela pode inclusive ultrapassar facilmente essa velocidade nos nossos testes a gente usa chumbinhos mais pesados e mesmo assim ela conseguiu um bom desempenho com 48 joules 47 joules com a maioria dos chumbinhos de boa qualidade é uma potência significativa o que fez de usar ela de uma nota 9 também é uma arma muito consistente armas potentes tendem a ser menos consistentes terem variações maiores mas a M22 consegue se manter consistente mesmo entregando velocidades próximas dos 300 metros por segundo e por isso ela tirou uma nota 10 em nível de consistência de disparo o ruído também é um ruído controlado não é uma arma silenciosa apesar de ter um sobrecano que age como silenciador ela é uma arma relativamente ruidosa já está perto dos limites que a gente pode utilizar sem abafador mas ainda assim dentro de um nível que não agride os ouvidos para uma exposição curta se você for fazer uma exposição um pouco mais extensa como eu disse vai necessitar do uso de abafador também é uma arma bastante precisa atingir uma nota de 9,9 transitando entre os 1 e os 2 minutos de ângulo inclusive nos 50 metros então é uma arma bem boa para quem busca precisão e potência conjugadas ela entrega uma potência alta com uma precisão muito boa também o recuo tirou uma nota de 9,4 é um recuo também bastante controlado típico de uma PCP nada excepcional nada também fora do esperado a média dessa arma quando eu consolido todas as notas é de 8,3 lembrando pessoal que essa média é uma média simples eu não estou ponderando e dando pesos maiores para nenhum dos itens se vocês quiserem fazer um cálculo de uma média dando peso maior para os itens que vocês consideram mais importantes vocês também podem fazer aproveitando nosso quadro de notas ou mesmo as informações que foram passadas no review então essas médias são para simples referência e para a gente ter um critério aqui para poder dizer comparativamente qual é o custo benefício dessa arma com essa média que ela tirou e o preço que é praticado por ela hoje aqui no Brasil que está na faixa de uns mil dólares quando a gente traz o preço dolarizado faz uso então a uma nota de 9,3 em termos de custo benefício é uma nota já bem boa é uma arma com custo benefício muito bom ok? bom pessoal é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje se vocês gostaram cliquem em joinha aí embaixo para ajudar o canal as curtidas de vocês ajudam bastante a gente a difundir o nosso trabalho e ele a chegar ao maior número possível de pessoas ajudem também divulgando esse review e o canal nos grupos em que vocês participam isso dá uma força muito grande para a gente continuar com esse trabalho e se vocês gostam desse trabalho uma outra forma de ajudar é dando para a gente uma contribuição através de um valeu que é um botão com esse símbolo igual esse que eu estou mostrando aí para vocês na tela que fica do lado do botão curtir vão aí embaixo do vídeo do lado do botão curtir vai ter lá valeu é um jeito de vocês mandarem uma contribuição financeira para o canal e ajudar a gente nesse projeto porque é caro pessoal é caro e difícil toma muito tempo e consome muito recurso fazer um review como esse então para a gente continuar trazendo isso para vocês a gente precisa da ajuda de vocês até para não depender de patrocínio desse tipo de coisa então se isso aqui ajudou vocês se vocês gostam dos nossos reviews não deixem de mandar uma contribuição financeira para o canal aí embaixo para dar uma força para a gente nesse projeto tá bom pessoal e o botão valeu está aí para isso e se vocês não são inscritos no canal aproveitem para se inscrever para receber em primeira mão as novidades que a gente está trazendo aqui para vocês a gente tem produzido muita coisa e estando inscritos no canal vocês vão receber em primeira mão os avisos informando vocês que foi lançado os nossos novos vídeos bom pessoal vou ficando por aqui um grande abraço a todos nos vemos no próximo vídeo e não deixem de curtir não deixem de se inscrever e não deixem de mandar um valeu um abração pessoal e não deixem de se inscrever